Você está no canal Marboroplaze, esse canal é ruim demais. Você está no canal Marboroplaze, esse canal é ruim demais. Marboroplaze. Começou. Receba. Marboroplaze. 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 Marboroplaze, cara. Começa dando um salve aí pra galera do skate aí, mano. Mano, que salve aqui? Não. É? Vou dar uma paixão na sua cara, quer dizer. Manda salve pra galera do skate. Galera do skate pro chorão, pro... Encheu seu cu de leite. É... Ah não, viado. O cara já começa assim, mano. Ele está aguentando isso aí desde que ele entrou aqui, viado. Certeza. O dia todo. Ele está esperando pra falar esse mês de domingo. Gente, eu sou uma exploradora casual, tá? Exploradora casual? Explorando como fosse na sua casa, é exatamente isso. É? É isso aí que você vai fazer com a minha casa, é? Uhum. Você também, homem, te faz uma... Na porta do seu quarto, mano. Você vai abrir, bom. Pai, se eu já fiz isso aí uma vez, mas foi numa cota. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Fazer. Tomy Raider Underworld, tribo dos renegados. Dê aí, Lucão, as dicas. Anteriormente em Tomy Raider, um vídeo com os fatos mais importantes que aconteceram. Outros jogos da série podem ser acessados no menu principal. Selecione extras, em seguida trailers e créditos e escolha anteriormente. Crá, 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 Brá, TUDU! Ok, a gente já sabe quando eu vou evitar. Ah não, cara. Nossa, olha aí, gente. Cara, e qual que é a história? Jesus? Que Jesus, e só é você. E qual que é a história desse jogo, pois? A história é essa, velho. Jesus, Maria e José. É, larqueira. É isso aí. Tô gostando desse jogo. Eita. Dessa. 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 sensibilidade, mano? Que isso, já. Nossa Senhora. Vou pegar prapetção menos. Meu Deus, Carnilho. Vamo, Carnilho. Calma, Carliín. Canma um pouco não? Sensibilidade, mano. Tá meio chungig tigerado. Então, parcer. Queijão? Tendo que pegar no forro. Ah, pô, pô. ... ... Ah, então que é onde o Leo mora. Ah, não, velho. Rafaés Épico, ébico, ébicoP O que é isso? Todo dia. Todo dia. Esse dia é foda. Dia médio. É? Eu... eu... eu fui na escola e tava assim. Ah, é. É assim que eu passo pra ir pra cozinha. Ah, não. Ah, sim, tio. Que isso que você demora, né? Ah, não, vou pra cozinha. Olha o cara que tá fazendo lá. Como é que ele chega lá? É. É. Quando o Carlinhos tem que ir pra cozinha, ele tem que levar até montimento, parceiro. Ah, entendi. Levar loot. Ele vai procurar loot lá. Ih, ué, pistola, essas coisas. Ó. Vai pegar foguinha aí. Ah, vai pegar foguinha aí. Vai pegar foguinha. Vai pegar foguinha aí. Vai pegar foguinha aí. Vai pegar foguinha aí. Vai pegar foguinha aí. Nossa, Carlinhos. Eu não acredito que isso acontece na sua casa toda aqui. Ah, é. Acredite se quiser, né? Eu tava lá, eu não lembro disso aí. Ah, porra. Que merda. Se não é, eu não. 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 Eu não. Ah, é. Eu acho que foi racismo da parte do jogo. exatamente exatamente da parte do jogo a parte do jogo sua você tá livre você tá limpo exatamente eu tô apontando cara eu sou o dedo que aponta para a gente ter que evitar censurar alguma coisa parça meu Deus vou ter que censurar sua cara parece que tão feio que você é tio tá bom então fazer com a sua cara vai tá tão censurado que só vai dar para ver a versão japonesa e olha aí essa japonesa do que que você tá falando é porque tem coisa censurada que na versão japonesa e eu esqueci o que tá falando é que o negão que tava tirando ela tá falando com ela e de boa caralho mas semana foi do cacete se ele disse que o padre foi convidado a parte a ela aí meu pai eu não tenho razão de dúvidas é mesmo é é verdade eu quero ver essa foto de verdade eu quero ver essa foto de verdade Eu não tenho ilusões que minha mãe está mantendo o que está acontecendo no Paraná, Alistair. Eu vou ter que ver o que seja, eu te abençoarei mais tarde. Cara, eu vou até botar aqui na... Ó, são os... Opa! Como é que é? Olha gente, olha essa Gameplay Eu vou botar essa imagem Que isso? Pode ser que nem o thumbnail É só o thumbnail Ah não, cara Ah não, viado Acho que eu tenho que mergulhar, né? Tem que mergulhar pra longe, parceiro Pro inferno Ah, é só a casa, né? Você mora lá Aí eu conheço Olha Já tô adorando a visão Desse jogo Olha, sinceramente até agora Gráficos 10 de barra 10 Câmera 10 de 10 Lara Croft 11 de 10 Lara Croft 20 de 10 O cara tá tirando debaixo d'água, parceiro Mata ele Mata ele, pô A gente se denuncia agora Poxa, sai, sai Sai, sai Sai, filho, rapaziada Como é que tá, rapaziada? Fala lá aí Achei que ela, tipo, vai atirar um arpão, tá ligado? Ah, tá dando tiro Sai, filho, rapaziada Vai, vai Vai Nossa, carninha, seus irmãos aí tá falando Fera Nova Fera Nova Tem que tomar um banho, né? Fera Nova aí Isso aí Isso aí é um lago de Fera Nova Um lago mais raso de Fera Nova Mais rasinho, velho E então É, a gente pode tomar banho Sai, louca Olha só Isso aqui é um brinquedinho do Leobash Vou levar pra ele Nem encontro isso, o Leobash põe isso aí Olha só, eu tô botando isso não E... Você pula no plug, Leobash? Pessoal, pula no plug se for... Ele pula nisso aqui, mas não põe nisso aqui não Ah, no plug ele... No plug ele é massa, filho Nossa, eu me esfrego no plug do plug Mano Cara Caceta, hein Quer ver que essa chuva vai destruir a minha e a sua luz, velho? Duvida A gente não vai durar o primeiro vídeo, quer ver? Não, não Vai destruir só a sua luz que tá chovendo só aí, parça Tá chovendo só aqui Só aí Agora quem tá... quem tiver assistindo sabe que a gente mora perto É... é pra falar a real que a gente mora na mesma casa Uma casa Ele tá no cômodo no outro, tá chovendo só no dele A gente não tá fingindo que mora não, gente Mas a gente, na verdade, é irmão do Cianis Tudo vizinho Cianis Tudo grudado no outro Os três tá no mesmo corpo Os três tá no mesmo corpo Carlinhos, isso aí tá errado, hein A gente vai descobrir agora Ah, não Eu não quero te ajudar, tipo, a palpitar em alguma coisa Porque eu sou mais buco Ah, não, eu já entendi Ah, né Eu já entendi O que que tem que fazer? Tem que colocar esses... esses olhos aqui, ó Tudo aqui do meio Mas como é que você vai pôr? Assim, ó Ok, moleque? Eu vou puxar o outro Ah, caralho Caralho É esperto, viado Caralho É só o Carlos Kuhn mesmo Não, viado Eu falo, é isso É, paí Não, não, não Só gira o do meio Só gira o do meio Só gira o do meio Cara Vocês não entenderam o meu raciocínio porque eu fui burro e entendi outro caso Sim Como é que você nem tem raciocínio, hein, pai? Você vai começar isso Cara, eu raciocinei outra coisa Vai lá, atrás da parte Tá, mano Quando... Tá, eu vou... Acho interessante você não falar quando tá jogando, quando a gente tá conversando, né? Acho bem interessante Mas assim, nesse domingo, esse canal, ele vai... vai a ruína, cara Vai a ruína? É, mano Eu vou chamar um parceiro meio aí pra fazer vídeo, então Ah, é, é? Quem que você vai chamar? É Ahn... Psyco Meu parceiro, eu tirei ele do que jogando, foda-se, mano É isso, velho É isso É isso Tô comprando aqui Por que que você tem que ficar enfiando pinto nesses lugares aí, cara? Ixi, la carnice Ah, é carnice, ó Eu fiquei grande, né? Tem que pôr até a vitória Psyco Mas agora no útero de uma moça, né? Nunca, né? Foi Nossa Hahahaha 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 Deus me livre Deus me livre Deus me livre, Deus Pai Hahahaha 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 Ai, cacete Mas acho que não Desenvoi Ele menino Tem que ter Lola Desenvoio Ela Tinha Falando Sim, senhor Tênis Olha só onde na elenje eu deixei um cafezinho dele, tá? Não Eu mexo só vivo de café, esse desgraçado. Mano, eu fui tomar a coca lá com o cara. Eu fui tomar café ainda. Eu é o maldito mesmo do café, né? Cara, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. O cara tomou café 30 graus no ponto de ônibus. Falando nisso. Vamos tomar o café, gente. Duvida. Vou esperar gravar. Ah, não duvida, cara. Você sabe que eu vou lá. Quer saber, foda-se, eu vou lá. Aproveitem pra falar mal de mim, tá? É o que a gente vai fazer mesmo. Ei, Carlos, você tá mostrando aí. Ó, eu vou dar o quê? Os 30 segundos aí pra vocês falarem a má vontade de mim, tá? Aqueles vídeos lá de criança. Agora você pode falar o que eu quiser, tá bom? Aí fecha a porta. Isso, ó. Já vou lá, tá? Tô indo. Tá bom, então. Morra! Morra, Leobesh! Morra, Leobesh! Que ambiente agradável. De fato, né? Agora tá muito melhor, mano. Eu acho que... Eu nunca me senti tão em paz do interior. Vocês são os mentirosos! Vocês são mentirosos! Mano, vocês não aguentaram ainda. Eu não conheço, meu amigãozão. Eu nem saí, cara. Tava com o fone. Cara... Mentira. Eu não vou precisar nem mentir mais, então. Seu fio era brincadeira. Meu amigãozão. Meu amigãozão. Meu amigãozão. Carniz, você nasceu de cinco meses. Esse que se quer, é contra. Nasceu de cinco meses. É, nasceu de dois. Tinha que apertar contra. Carniz nasceu na primeira semana ainda. Nasceu ontem. Eu tava lá com o teste de gravidez. Ah, mas esse aqui não fui eu. Não fui eu, não fui o cara pulando ali. Ô, Carniz, você que tem fome. Carniz, você que controla. Mas foi ela que fez isso. Você viu, cara? Ah, tá apertando pra cima, hein? Não vai mudar de estado de novo. Vamos ver se ele consegue agora. Eu acho bem difícil. Foi o que eu disse. Mano, que morte foi essa? Seu! Que morte foi essa? Meu Deus, mano. Eu vou te mais merda. Escorreguei e bati a cabeça, gente. Cara, mano, você nasceu de doce. Semana, gente. Olha. Eu que não entendi, né? Dessa movimentação. Carniz, você só sabe roçar no plug, Percy. É, sim. A movimentação você sente, ó. A movimentação. Claro. Ah, não, cara. Que asso. Ô, Carniz, pelo amor de Deus, cara. Você é o mais esperto da gente ainda, cara. Então a gente tá ferrado. Mano, a gente tá foda. A gente tá foda, cara. Vamos pôr no plug. Bola aí no plug. Só do brocazito. Quase foi do brocazito, né? Do brocazito. Do brocazito repetiliano. Reptiliano. Ai, caceta. Eita, eita. Eita, pega. Pega o Carniz. Videogames. Agora é hora dos videogames. Receba. Coloquei um sapo ela, velho. Nossa, vamos, Carlinhos. De primeira. De primeira. De primeira. De primeira. De primeira. De prima. De prima. De primeira. De primeira. De primeira. De primeira. De primeira. De primeira. De segunda. De segunda. Esse jogo é todo estranho, você puxa a pedra e vai para trás. O que é isso? O que é essa? É uma pedra de cada lado. Essa pedra não está bem não. É uma pedra do outro lado? Não é colômbio, parça. Tem um bagulho para puxar ali. Cadê? Nossa senhora. Está dando carretilha. É um rodadio gaúcho. Está dando carretilha. Mas a gente não consegue zerar o jogo por causa que tu passa dessa maldita parte da pedra. Devagarinho, devagarinho. Receba! Aí, ó. Ah, tem que ficar do outro lado, né? Só você mesmo. Não, ali eu tenho que puxar aquilo ali, ó. Você dá um de Batman. Tá pinando o pi? Corta, corta. Corta, corta. Daí, porra! Vai! Cara, eu nunca puxo não, mano. Puxa a linha, parça. É, ela nunca puxa lá, mano. Puxa a linha, parça. Olha, olha lá, olha lá! Cortou já o mundo. Puxa! Nem sabe como que fez isso. Fala aí, velho. Confessa, lado. Confessa, lado. Lembrando que você nasceu de três vezes! O que é isso? Incrível. As carvinhas são simples e simples. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas, estranhomente, mais sofisticado. Proto-Norse. Vamos ver... O mundo da mistura. Isso seria o Nifelheim. O reino dos mortos. Não, eu não sei exatamente, mas o Norte. New Fen-Rey? New Fen-Rey? Pra mim, o Carlinhos é tipo... O Vegeta. E a morte. O Vegeta e a morte. O cara é que quem está assistindo ainda não vai entender o porquê que ele é o Vegeta, tá ligado? Ele vai... Eles vão entender. Em algum momento. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O jogo é muito esquisito. Ele era para estar jogando ele, né? Vamos falar já sobre tudo. Por... Por erros, né? Erros técnicos. Basicamente. O PC do Carlinhos é uma bomba. Você não fala assim que ele é novinho. Acabou de chegar. É novinho, mas... Carlinhos tem que fazer uma coisa muito engraçada. Que coisa muito engraçada. Tem chance não. É melhor não. Tem chance do que? Qual que é a fita? Aí, tiozão. Aí, ó. Você achou a graça. É, ele tá achando graça. Olá, olá, olá. A fita é crepe. Crepe, é? A gente ainda tem um silver tape na sua boca. É recri para o que ele tem. . Mas ele já está em uma mineração. E você também, Carlinhos? O quê? E o Carlinhos também que aplica o urubu do Pix. Sem dó. Vamos ver. Mano... Cavara, ele pode ganhar tudo isso aqui. O quê? Mano o quê? Carlinhos... Estava lá no cacá. Oh, oh. Eu sabe que o Carlinhos... O cara... Você sabe que o Carlinhos mandou 5.000 no Pix, por mim... para o bolsonaro lá o carlinhos é desses mesmo e ele tava até na passeata aí eu tava eu vi ele lá também eu tava vendo se tinha passar e oi 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 é o marro dele e um povo não faz sentido é mas ele tem coisa de poder e coisa de verdade é isso aí parece que tem sempre a gente tem sido melhor a gente ver o filme do pelé parça que eles falam né o que o chaves tá se referindo e aí é engraçado que o pelé é um tira lá uma coisa que é isso que ela tá ali a azureba dele é uma melhor fase que isso imagina na pior é a sede não vai nessa nem vai conseguir mata ele por favor que a gente que ela pulou velho que porra esse jeito que ela pula para ser é para ser um sapo pulando que isso que é isso que eu vou dar uma parte de soco na cara dessa lara croft parça e vai ver mano eu vou dar uma parte de carinho e amor para ela eu duvido você nem tem isso para dar e nunca é primeiramente você nunca nem recebeu isso acho que dá para os outros para de mentir cara não é verdade mas não briga dele é e eu mexe com o pelo alexander mexe bravo é ele fica mexendo na minha casa como é que eu não vou ficar bravo tá é mas agora não esquece quando você vai voltar a ver o chefe de voz é só isso aí é ó meu Deus o bríquilo é dobro o bríquilo é dobro o rio é dobro graças a Deus dá para você você está esperando aí mano ai porra viado que que foi isso mano a uma distância do caralho da janela e vou um pão de água da janela pra cá no meu olho eu juro por deus velho não tô usando nossa mano tu acha que vai ser o meu fim hein velho parça você merece também nossa acho que você vai cair no seu pouco que você vai e tá caindo um toral aí viado porra tá chovendo pode ser desgraça mano aqui tem um arco-íris viado eu acho que você foi pelo caminho escuro eu fui pelo caminho claro e com o arco-íris eu falei pra você pegar o outro mano eita não velho não velho a chuva tá chovendo tá começando a chover o carlinhos vamos encerrando o vídeo porque o cara vai acabar ali o carlinhos você tem que terminar o jogo agora é só velado mesmo pode cair uma chuva que cabe merda e os caras já ficam se tremendo já é então já fica tremendo pela vida que nem chove ah também é verdade né nunca vi o carlinhos falando sobre churro é eu nunca vi não carlinhos aí ele viu a base de caminhão pinto parça tem cavalo pra caralha né tem cavalo pra caralho eu não falei tem tem cavalo tem cavalo mas eu acho que tem que descer lá em baixo nem que coisa que você faz com todos esses bichos tem cavalo não viado não fala isso não falei nada não 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 é isso que o carlinhos pensa não olha bem o que você vai falar eu não falei nada é isso que você vai falar não independente eu falei alguma coisa não você tá se concentrando pra falar eu tô tentando entender o que cara você tá se tremendo pra falar só que o carlinhos eu acho que comer uma buchada posso comer um galinho carlinhos vamos continuar o jogo muta esse cara aí pelo amor de Deus falando da moral parça a moral é o carlinhos que não saiu nem puxar esse cabo aí puxa esse cabo aí carlinhos eu acho que você tá fazendo errado mesmo eu também acho que você tá fazendo errado eu acho que você não sabe o que tá fazendo eu acho que você não sabe o que tá fazendo aí já falou pra você usar o celebre corretamente o celebre você fala que eu não tô fazendo nada de certo e você vai falar alguma coisa que preste pra ver o resultado tá bom vai certo tá certo cara bagulho do outro lado cara bagulho do outro lado não vai viado não é questão de mira é questão de vai direto o cara tá certo você nem entrou naquela entradinha ali não foi essa partinha então vai lá pô vai ter bladão que eu buscar é 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 cara E aí Ah, é o órbita? A monetização desse vídeo Ah, que vai ser 0 reais Ah, mas você só tem um bagulho velho Ah, mas você só tem um bagulho velho Meu Deus Ô Carlinhos Vou te dar uma aula de parkour Aí depois você passa a ilha Tô quase caindo aí Que que tem que fazer? Que que tem que chegar ali do outro lado, né? Ele nem sabe o que chega ali Eu acho, ali ó É, você tem que fazer o rapelzinho Eu acho que tem que voltar pra cá Pra depois subir ali Mas como? Não tem que fazer o rapelzinho Que rapelzinho? Ali? Carlinhos, deu 30 minutos Pausa o jogo aí Vamos finalizar o primeiro episódio